você está alimentando um projeto sinistro muitos nem sabem mas o chip às vezes está ligado a ovoides, a vibriões que são alocados em seu corpo para se alimentar de você, o chip emite uma frequência e você transfere essa energia como bateria para esses seres agora uma questão conectada com isso, por conta de muitos relatos que chegam para as pessoas que são abduzidas é a questão dos chips, quais os motivos de se implantar chips e como se pode distinguir entre chips ou implantes positivos, aqueles implantes negativos como animais nós somos monitorados não tem outra explicação ninguém entra no laboratório e é um rato e vai ser tratado diferente do outro eu estou falando dos chips negativos eu posso dizer que por experiência própria eu tenho dois né infelizmente eu tenho um que é de controle mas existe um porquê que não é falado que não posso falar e tem um que é de monitoramento da minha rede que é o pessoal que é o positivo que é um implante positivo que fica no meu braço e o outro que fica atrás da minha orelha e eu escuto eu sei quando vai ter um ataque ou quando eles estão perto pelo som é um apito muito fino é uma frequência muito fina tanto é que quando eu estou em Petrópolis ou estou na casa de amigos que encaixou o gato você vê que eles estão sentindo a mesma coisa que você que você escuta é como se você mandasse sinal eles ativam aquilo e mandam sinal e sabem onde você vai estar ah, mas eles são inteligentes o bastante para saber onde estão sim, mas é um monitoramento lembrando que os chips que acontecem também no corpo astral eles muitas das vezes são um mecanismo que servem de alimento você está alimentando um projeto sinistro muitos nem sabem mas os chips às vezes estão ligados a ovoides, a vibriões que são alocados em seu corpo para se alimentar de você o chip emite uma frequência e você transfere essa energia como bateria para esses seres eu sei que é muito estranho estar falando isso para vocês que muita literatura não fala mas muitos espíritos que ovoidesaram perderam a forma perispiritual essa forma humanóide eles estão muitas das vezes alocados ao teu corpo espiritual pelo implante esse implante pode muito bem ser um chip uma tecnologia muitas médias acabam vendo como fossem aracnídeos pequenos aranhas que se movem e que estão no corpo etérico da pessoa eu estou falando isso na questão do corpo etérico no corpo físico são esses controles são esses monitoramentos mas que também de alguma forma você é levado para se comunicar em rede ou te acionar em rede de uma vez só então existe um projeto sinistro que se eu fosse separar cada um dos projetos que acontece e também os monitoramentos das coisas bacanas a gente vai ficar aqui umas 5 horas mas eu posso dizer o seguinte existe chip de controle de monitoramento e para alimentar como bateria um tipo de projeto que acontece lá fora que acho que você como espiritualista deve conhecer isso melhor do que ninguém mas quem é apômetra e trabalha com o projeto da apometria sabe que quando você desdobra o seu nível de consciência e vai buscar os equipamentos ou vai buscar isso no corpo de uma pessoa você vê que esses chips estão ligados a fios estão ligados a uma rede e essa rede muitas das vezes ela não se apresenta porque esses espíritos não são daqui são seres dimensionais de outras dimensões abrem-se fendas ou portais onde eles podem transitar e claro que tem muito a ver com comprometimento com algum tipo de contrato alguma questão da tua vida no passado ou a questão do teu DNA que tem sido mapeado desde a tua desde o teu bisavô teu tataravô existem projetos acontecendo nós temos que lembrar que o planeta Terra é uma escola e como escola também é um laboratório é um laboratório experimental desde o início foi esse jardim paradisíaco esse jardim do Édia esse projeto adápico na verdade não deixa de ser um projeto um programa laboratorial só que a gente resolveu dar o nome de terra de escola de momento mágico de encarnação absoluta de santidade enquanto nós estamos sendo consumidos monitorados as pessoas não conseguem é que tem coisas que realmente se eu falar aqui eu acabo me ferrando também acho que até você mas as pessoas elas estão esperando sempre alguma coisa de fora isso foi nos induzidos por esses chips por esses programas esses chips também te induzem doença a gente viu nos meus trabalhos quando eu estou desdobrado quando eu estou projetado que eu vou com a equipe trabalhar no mundo astral em alguma localidade a gente percebe que esses chips eles criam doenças no corpo humano porque quando você está sentindo dor você está triste em depressão você está melancólico você está alimentando com essa energia mas também tem chips que também quando você está exacerbando alegria felicidade a própria oração a fé você está alimentando um outro tipo de projeto a gente tem que entender que nós somos pura vibração energia e a gente está sempre alimentando algo é porque a gente pela essa questão da religiosidade que sempre nos impediram sempre nos colocaram para temer um Deus esquecemos que nós somos deuses também e por transferir esse nosso amor essa nossa dor para fora a gente esquece que a gente pode mudar tudo isso e a gente pode mudar 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 kita Legenda Adriana Zanotto